Uma Noite Meu pensamento correu um Recordei dos meus tempos bons Finamente os amores que tive E alguns só foi ilusão Mesmo sendo amores de momento Mas de cada um tenho recordação Quantos lábios que já me beijaram Por todos os lugares que andei Quantos braços que me abraçaram Até a conta perdi, eu não sei Esses braços também me aqueceram Da friagem quando lá cheguei Hoje vivo angustiado, sozinho Eu lembrei de tudo e juro que chorei Foi um homem muito procurado Por mulheres que apaixonou Entre elas eu fui disputado Pra uma noite comigo de amor Não que eu queira ser um vantajoso Muito menos fui um sedutor O amor feito com carinho Nunca mais se perde o sabor Assim foi minha juventude Tantas glórias e muito prazer Também tive os meus tropeços Mas lutando consegui vencer Sei que um dia eu deixo esse mundo Quando a morte impedir de viver Vou embora Vou embora mas deixo os meus versos Pra que nunca possam me esquecer Eu não me esquecer Eu não me esquecer Eu não me esquecer Eu não me esquecer